Olá pessoal, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. E o objetivo desse vídeo é falarmos um pouco do aplicativo Open Rocket, que nós vamos usar para fazer o dimensionamento do nosso foguete para os projetos Pegasus e o projeto Icarus, que estamos fazendo com os nossos alunos do oitavo e nono ano. Então é bem básico para que a gente possa compreender como que a gente vai construir toda a parte de fugiva, fuselagem e aletas de um foguete que nós vamos testar, acredito eu, entre 30 e 45 dias, se nós conseguimos vencer todas as etapas que a gente tem aí pela frente. Então vamos lá pessoal, vamos aqui, primeiro localizar, então é muito fácil, Open Rocket, que é o Open Rocket Simulator, e vocês vão baixar essa versão que é a 1503, tá joia? E aqui tem o site, em inglês, onde tem várias instruções, e eu vou passar por algumas delas importantes para que a gente possa compreender como que nós vamos utilizá-lo, ok? Então eu vou chamá-lo aqui, e vocês vão perceber que é bastante simples. Aqui eu já tenho um modelo, vou colocar minha imagem aqui em cima, a joia, que eu já fiz alguns dimensionamentos em função do que nós vamos fazer como corpo do motor. Por exemplo, esse modelo aqui é um modelo plástico, né? Até por causa da leveza e a facilidade de a gente manipular. Tá, então esse vai ser um exemplo, depois nós faremos outro exemplo também de um corpo de foguete com o uso de papelão, tá joia? Deixa eu pegar aqui alguns exemplos de aletas, né? Para que vocês possam compreender onde que a gente quer chegar. Então aqui, quando chega na parte de dimensionamento de aletas, eu fiz alguns exemplos, que são essas peças aqui, né? Ok? Mas vamos lá. Primeiro, né? Deixa eu tirar esse daqui para a gente, e vou voltar aqui. Então aqui, pessoal, primeira coisa, como eu tenho já o tamanho definido, porque isso aqui a gente compra pronto, é aproximadamente, né? Ou exatamente, 45 centímetros. Então eu dimensionei já o corpo do foguete que vocês estão vendo aqui com 45 centímetros. Tá ok? Então conforme eu disse, esse já é um tamanho de 45 centímetros, né? Para que a gente possa já lançar essa figura mais ou menos já respeitando essas dimensões. Que são essas dimensões que vocês estão vendo aí? Vou colocar aqui no formato 3D só para vocês terem uma ideia, né? De como que ele deve ficar. Tá joia? Então, isso são parâmetros, né? Esses parâmetros nós passamos para o aplicativo. Da mesma forma que isso aqui, ó, vai representar a ogiva do nosso foguete. também eu já medi tem aproximadamente 15 centímetros. Então quando eu for definir a ogiva que é a primeira peça, né? Percebam que eu consigo aqui, ó, colocar exatamente qual tipo. Tá bom? Então eu estava só demonstrando isso aqui. Vamos ver nessa nova sessão eu fazendo isso junto com vocês para que vocês possam perceber. Então eu chego aqui, clico, clico, né? Para a ogiva. Tá joia? O parâmetro de forma 1 é essa forma já um pouquinho arredondada aqui conforme vocês podem ver. E aqui, ó, 15 centímetros, né? Que seria daqui, desse ponto até a base. Tá bem? Então vamos adotar isso como parâmetro ainda experimental. Tá joia? Não vamos criar ressalto. O ressalto seria como se fosse uma peça de encaixe que houvesse aqui. Se vocês terem uma ideia, seria mais ou menos eu ter esse comportamento aqui. Tá vendo? Eu tenho um ressalto que seria essa diferença aqui. Que tem como objetivo servir como peça de encaixe. Mas nós não vamos usar ressalto porque a nossa peça ela vai estar colada, né? Na estrutura do corpo do foguete. Tá joia? Então, pessoal, vamos lá. Voltando. Estabeleci, tá vendo? Aqui, papel, né? Mas, no nosso caso, a gente vai usar de poliestireno que seria muito semelhante, né? A densidade dessa peça aqui, tá? Então, a gente deixa dessa maneira. E vamos lançar a mão agora. Eu tenho a algiva, então eu lanço a mão agora de a gente colocar o tubo, né? Esse tubo nosso tem aproximadamente 45 centímetros de tamanho. Tá joia? Então, eu já dimensiono aqui o meu foguete para ter esse comprimento total, né? Seria uns 45 do corpo do foguete junto com a algiva aqui de aproximadamente 15 centímetros. Tá? Percebam que um ponto importantíssimo que a gente tem que perceber eu vou deslocar isso aqui um pouco pra cá e tirar também isso aqui da frente. são esses parâmetros aqui, ó. Esses parâmetros são fundamentais que a gente fica preocupado. Na parte de foguetismo, né? Ou análise de estabilidade dos foguetes, o CG, que é o centro de gravidade, ele sempre tem que estar antes do centro de pressão que é o CP, olhando o foguete da ponteira para a sua base. Percebam que aqui a situação não é adequada porque quem está vindo primeiro é o CP e tem que ser o contrário. Tanto é que a estabilidade aqui, ó, tá uma estabilidade negativa, então esse foguete não tem nenhuma condição de ser lançado. Como que a gente consegue mobilizar pra que isso possa ser corrigido? Então vamos criar aqui um ambiente que seja propício pra gente fazer as alterações que são necessárias. Vou colocar pra casa e eu vou tirar aqui do caminho. Qual é a próxima etapa? É, em cima do corpo do foguete a gente lançar mão de construir uma aleta. Percebam que ao selecionar a adesão de aleta ao meu foguete ele já coloca a condição aqui. Perceberam que ao colocar a aleta eu já fiquei pra uma situação bastante razoável. Nós já temos o CG acima do CP que é o centro de pressão e a estabilidade ficou positiva e chegou a 0,82. Tá joia? Esse número ele é razoavelmente bom a partir de 0,8 0,9 até 2. Tá bom? Então a gente tem que manter o controle sobre isso. Nós vamos usar para o nosso foguete 4 aletas. Então percebeu que melhorou ainda mais a questão da estabilidade? Olha só onde está o nosso CG e o nosso CP. Agora sim olhando da ponteira do foguete eu tenho aqui o CG e depois o CP. Mas o foguete não é somente isso. Tá bom? Então assim a gente precisa fazer alguns ajustes a gente pode até melhorar até porque estão faltando alguns componentes que vão alterar esses parâmetros. Por exemplo o próprio motor que vai ficar nessa região aqui tá o motor aqui representado a gente vai estar falando do combustível sólido que nós vamos usar. Então quando eu colocar mais peso na minha estrutura vocês vão perceber que haverá um deslocamento desses dois centros aqui tanto o centro de gravidade quanto o centro de pressão. então parece estar bom agora mas pode ser que não fique nos próximos passos. Então a gente pode fazer alguns ajustes principalmente na questão das aletas pra ver o quanto que a gente pode melhorar. Então a gente altera esses dois parâmetros percebam que as aletas elas mudam de configuração vamos aumentar um pouquinho a altura aqui vocês percebam que a gente criou uma estabilidade até um pouco melhor 2.39 vamos deixar dessa forma por enquanto e ver quais são os impactos dos demais componentes que ainda estão faltando tá joia? Então vamos lá pessoal aqui tá bacana tá legal tá aceitável do ponto de vista de estabilidade e de controle do nosso foguete e ele já tá apresando 152 gramas então a gente tem que ficar de olho nisso também até porque o empuxo do motor que a gente vai colocar no nosso sistema tem que permitir que a gente seja positivo né que a gente tenha um lançamento de uma altura razoável aí pra gente fazer medições então eu já coloquei aqui algumas características né e aí no corpo do foguete né aqui nessa região que é o corpo do foguete eu tenho que lançar mão por exemplo do bloco do motor o local onde o motor vai ficar ou usar um tubo interno que acomode esse motor também tá então se a gente pensar em termos de tubo interno então aqui tá vendo ele já criou o modelo aqui só que isso aqui mostra uma seguinte característica né se eu coloco aqui no formato 3D percebam que eu tenho o tubo ali interno ele flutuando né ele não pode estar flutuando no meio do corpo do foguete ele tem que ter uma área de sustentação então eu preciso alterar alguns parâmetros né do tubo interno então eu o comprimento eu tenho que fazer aqui ele tá de 7 centímetros eu vou aumentar um pouco pra que ele possa comportar pelo menos um motor né de 9 centímetros tá bom isso aqui por enquanto é um ajuste depois a gente vai afinar tá bom então vamos lá pessoal então aqui o diâmetro externo eu coloco até o limite do meu corpo do meu foguete e o diâmetro interno eu diminuo até uma espessura que seja razoável pra comportar por exemplo o motor vou colocar aqui 2 para o diâmetro interno então o que vocês podem olhar quando eu coloco na visão 3D olha só como é que ficou eu fiquei uma área onde vai ficar alojado o combustível sólido só que também se eu colocar dessa forma ao acionar o foguete aqui o motor pode deslizar pra dentro do tubo então também não é não é ideal ok então vamos voltar aqui pra vista lateral e eu no mesmo corpo deixa eu mudar aqui um pouquinho no mesmo corpo do foguete do tubo aqui que já está pré-definido eu vou colocar aqui um anteparo esse anteparo vai servir justamente como barreira pro que o motor não deslize nessa direção quando ele for fazer o lançamento então eu coloco aqui e posso deslocar perceberam que ele já colocou mais ou menos aqui ele está indo pra lá então eu venho aqui coloco aqui diminuo opa volto então aqui vamos diminuir aqui pra ver onde ele para então eu já sei que eu tenho que crescer 8,5 8,6 8,8 aqui já está bom então pessoal vamos lá esse anteparo tem a função exatamente como vocês vão ver aqui se eu colocar aqui ele serve como uma barreira vou colocar ele inacabado pra que vocês possam enxergar tá vendo perceberam que agora eu tenho uma barreira no final do tubo interno que é onde vai ficar alojado o motor e ele vai servir como anteparo pra que o motor não entre no corpo do foguete tá joia percebam que até o momento as alterações que eu fiz ainda eu tenho aqui a oportunidade de validar que não houve um comprometimento muito grande da nossa estabilidade tá em ponto 8 e olha só o CG continua acima do CPI isso é bom então vamos lá vista lateral novamente só que é agora eu preciso colocar o motor o motor tem uma certa massa tudo que eu estou colocando aqui possui uma certa massa que tem que ser respeitada por isso que cada um desses itens eu tenho material associado a ele e quanto mais leve melhor né vendo papel papelão aqui ele coloca uma gramatura mas é a mesma coisa que papelão então quando a gente estiver construindo o corpo e esses componentes isso aqui a gente tem que estar sempre em mente ok então vamos ver aqui agora na parte de motorização que seria o combustível sólido então no tubo interno então deixa eu colocar aqui no tubo interno eu tenho que colocar ele como componente é uma montagem do motor então significa que eu habilitando isso aqui eu estou classificando que essa região que eu criei aqui ela vai comportar o motor então quando eu vier aqui no tubo interno eu ponho uma nova configuração e seleciono um motor para ela e aí eu tenho uma tabela de vários motores aqui que são de mercado porque é aquela questão nosso trabalho também vai usar motores que já são pré-definidos para lançamentos de corrida nós não vamos fabricar o motor o motor a gente vai adquirir pronto vou pegar um aqui que eu tenho para que vocês possam compreender o que eu estou falando que são os motores que eu já adquiri então está vendo é isso aqui esse é um modelo de aproximadamente 15 centímetros e nós vamos também usar esse outro modelo que ele é um pouco mais robusto que tem um pouco mais de empuxo que nós vamos medir também está vendo esse aqui é um material que a gente vai usar que é o que vai ali naquela parte onde nós temos justamente o tubo interno tá joia então vamos lá voltando eu vou pegar aqui um modelo só para que vocês possam compreender está vendo esse é o diâmetro do motor ou do combustível sólido como vocês preferirem vou pegar esse aqui só perceberam que ele ocupou uma determinada posição aqui que respeita as dimensões que lá estão apresentadas então ele está bem ali se eu pego aqui no 3D inacabado ele está alojado dentro do tubo interno claro que aqui vocês estão percebendo que ele está com uma certa folga é porque quando nós vamos escolher o tipo do motor a gente vai olhar para essas duas dimensões aqui desde que elas sejam adequadas para aquele vão que nós deixamos no tubo interno mas o importante é somente ter uma ideia como nós vamos fazer isso passo a passo fazendo todas as medidas esses números serão todos anotados para que a gente possa escolher o motor correto em função desses que nós temos disponível essa primeira fase mostra que nós podemos dimensionar o foguete como um todo a joia respeitando as suas dimensões podemos colocar já um modelo de motor que a gente vai usar e ele já gera uma expectativa de resultados de altura velocidade e aceleração está vendo para esse motor que eu escolhi ele já colocou aqui que chega até aproximadamente 13,4 metros o nosso motor ele terá muito mais capacidade de empuxo ele é de aproximadamente 10 newtons por um tempo de queima de aproximadamente 4 segundos a nossa expectativa é que a gente consiga alcançar entre 150 e 200 metros para o nosso foguete tá joia então por enquanto é isso pessoal qualquer dúvida entre em contato ou deixe um comentário no nosso canal para que a gente possa estabelecer uma comunicação bem clara e tirar as dúvidas pertinentes ao dimensionamento até porque a gente só vai para a parte construtiva e usar esses materiais depois que vocês dimensionarem no aplicativo Open Rocket ok então vamos em frente e até a próxima aula para a gente e até a próxima aula